A garrafa e a cuia do tereré estão sempre presentes entre uma conversa e outra. Estamos na aldeia Mambai. Os indígenas são da etnia Guarani Kaiuá. Nesta área de um hectare foram plantadas 500 mudas. Para fazer o sombreamento foi utilizado uma técnica local, capim sapé, junto com a erva mate. Dona Maria de Lourdes conta que o pai era ervateiro. Provisão secular que lida com a colheita e o armazenamento da erva mate. Mesmo com esse histórico familiar, ela jamais tinha plantado um erval. Mas depois que foi convidada a participar desse projeto de extensão da UEMES, Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, decidiu começar para valer o cultivo. O pai, desde criança, eu vi ele trabalhando com erva. Em homenagem a ele, eu resolvi encarar e plantar. E eu sei que é trabalhoso. Durante três meses a gente teve que molhar, fazer as casinhas, proteger, buscar água lá de baixo, que é bem longe daqui lá. O pesquisador Moisés Centenaro, da UEMES, confirma que a produção da erva mate ficou esquecida nas últimas décadas na região do Cone Sul do Mato Grosso do Sul. Mas agora, a cultura está sendo resgatada principalmente entre os indígenas, legítimos pioneiros do cultivo tradicional. Esse potencial se perdeu com o tempo. Então, a partir desse projeto, a ideia é novamente dar uma reestruturada e incrementar isso. E esse projeto seria uma oportunidade para essas pessoas terem uma melhoria de qualidade de vida, uma melhoria no poder aquisitivo econômico, porque a erva mate hoje tem um mercado muito consolidado. Nas últimas décadas do século XX, a erva mate perdeu terreno para culturas como a soja e o milho. Wilson é presidente da Agrimate, Associação dos Agricultores Familiares e Produtores de Erva Mate de Amambá e região, criada há três anos para resgatar e também estimular a cultura ervateira local. Aqui nós fazemos parte do caminho dos ervais. Já constamos no mapa desde 1732. E nós, com esse nosso trabalho aí de pequenos produtores, decidimos alavancar novamente essa produção. Para a Agrimate, o projeto de extensão da universidade em parceria com a associação, poderá contribuir para que os indígenas façam a exploração sustentável da erva mate e assim possam ter a garantia de uma fonte de renda. A aldeia Amambá é uma fazenda improdutiva. Os índios não recebem toda a assistência que mereciam. Essa associação vem trazer para o índio e junto com o projeto da UEMES, um incentivo para que seja retomada essa cultura e tradição do plantio da erva mate. Em setembro do ano passado, o projeto da UEMES repassou 30 mil mudas para cerca de 40 famílias do município. E até o fim deste mês, mais 18 mil mudas serão doadas. Nesta outra área da aldeia, o Eliel cultiva 100 pés de erva mate. Ele recebeu mil mudas do projeto da universidade. Plantei aqui porque é o meu sonho de produzir, né? Ter alguma coisa na aldeia, nessa aldeia Amambá, porque para nós mesmos é difícil, né? Para comprar um mil mudas. O professor Algacir leciona cultura indígena na tribo Amambá. Graduado em Ciências Sociais, ele observa que a iniciativa do projeto poderá propiciar o que todos aqui na comunidade tanto desejam. Inclusão social, sustentabilidade e desenvolvimento econômico. Acho que é muito importante esse projeto, né? Para a nossa cultura e para o futuro, né? Tem mais assim, a longo prazo, né? Produção mesmo de desenvolvimento economicamente. Agora estamos na Reserva Indígena de Dourados. A foto em preto e branco chama a atenção dos jovens. Na apostila, há muita informação para ser absorvida. Além de conhecer a história da cultura hervateira na região, a Doni, de 14 anos, também aprende informações sobre o cultivo da planta. Nunca tinha visto um pé de erva. Agora eu vou saber como que ela é plantada. Aqui o aprendizado é ao ar livre, em contato direto com a prática. Nelson apresenta um pé de erva mate de quase 5 anos agarotada. Ele teve o primeiro contato com a planta ainda na infância. Atualmente, é monitor de um projeto da Sindiguateca, Associação Indígena Douradense Guarani Terena e Caiuá, que busca fazer a integração social dos jovens por meio do futebol e da cultura hervateira. Não existe mais esse plantio e essa planta entre nós. Então, nós estamos tentando resgatar entre as crianças, para que no futuro eles também possam reproduzir o que a gente está produzindo hoje. A ideia é passar para eles tudo aquilo que a gente sabe sobre a herva mate, desde o corte, e a gente vai tentar colher a semente para poder também produzir as mudas aqui dentro. Este professor da Escolinha conta que o projeto busca apontar caminhos para o futuro desses jovens por meio da erva mate, que é uma cultura tipicamente indígena. Quem começou com a erva foi nós indígenas. Hoje nós temos, indígenas hoje, já com a idade muito avançada, que carregou o seu sapicó que eles falam, nas costas, você entendeu? Arcadamente, com toneladas e mais toneladas nas costas, para poder fazer a erva para que os brancos fluíssem desse sistema nosso. Sistema que passou dos índios para a agricultura familiar. E hoje traz muita rentabilidade para as pequenas propriedades rurais. É o que veremos amanhã, na terceira reportagem da série Erva Mate, do chimarrão ao tereré.